5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 Mã-s opri cu ea em América Talã-lhe-talem, pune-me o pahar de vin Me dê-tô, Cristi Heidi Talã-lhe-talem, ce talent este pe ea Mã-s opri cu ea em América Talã-lhe-talem, pune-me o pahar de vin Me dê-tô, Cristi Heidi Talã-lhe-talem, pune-tô, 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 pune-tô Aindade-te 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 Outro Aindade-te Taser Som Obrigado.